Olá, seja bem-vindo ao canal Felicidade, eu sou Flávio Júnior e a partir deste momento vou informar a você, Loteria Federal do Brasil. Concurso 5617, hoje é 27 de novembro de 2021. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha, assinale o lembrete para você receber todas as notificações. O canal Felicidade não para de crescer e cresce tanto que agora temos a Banca Felicidade. Venha fazer parte desta família. Agora você tem a Banca Virtual com toda a credibilidade que você já conhece. Chame no zap 13997062286 e peça já o seu aplicativo. Venha para a família Felicidade. Muito bem, vamos agora conferir uma boa sorte para você. E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.